que em momento algum eu discordo das medidas que o senhor prefeito tomou. Não discordo em momento nenhum. Eu acho que foi umas decisões corretas. A minha indignação, senhor presidente, é que essa casa não tem conhecimento de nada. Nós somos os verdadeiros representantes do povo. Lá tem representantes de vários segmentos. Foi falado aqui agora que vai sugerir mais outros segmentos. E nós que somos os representantes do povo, nós não ficamos sabendo de nada. Todas as decisões tomadas até hoje sobre coronavírus, essa Câmara tomou conhecimento através das redes sociais. Então, isso é que eu fico indignado. Agora, a questão de festas, senhor presidente, foi muito bem falado aqui. Eu também sou totalmente contra a realização de festas no ano de 2020. Não é só em Carmópolis, não. Eu acho que todos os prefeitos do Brasil deveriam pensar e cancelar todas as festas. Nós temos aqui em Carmópolis, já estava previsto, rodeio. Nós temos festival de inverno. Nós temos festa da cidade. Nós temos Réveillon. Então, a minha opinião, senhor presidente, demais colegas vereadores, é que esse dinheiro seja investido na saúde, seja investido naquelas pessoas que estão necessitando. Agora, não me venha falar que a crise econômica vai melhorar durante esse ano de 2020. Não adianta, não vai melhorar. Então, não é hora de pensar em festa. Temos que investir os recursos que iam gastar em festa na saúde dos mais necessitados. Assim como eu também sou favorável, senhor presidente, que o governo federal invista o dinheiro do fundão que ia ser gasto nas campanhas políticas de 2020, que invista na saúde. O Brasil precisa muito. O Brasil passa por essa crise financeira, econômica, e a crise mais grave, a crise da saúde, que esse vírus veio para assombrar o mundo inteiro. Só isso, senhor presidente. Obrigado.